Olá, você que está acompanhando a TV Beira Rio, está começando mais um programa Bom Gourmet. Você já sabe, né? O seu companheiro para fazer aquela receita gostosa, aquela comida bem bacana, diferente, enfim, gastronomia, viagem, curiosidades, você encontra aqui no programa Bom Gourmet. O programa de hoje tem um convite mais que especial, minha amiga Patrícia Guimarães, é ela mesma, a Senhora Mesa. Conhece a sua revista? Muito bem. Pois bem, a idealizadora da Senhora Mesa vai estar no programa Bom Gourmet hoje fazendo uma receita muito especial. Ela preparou um bolo de cereais com banana que vai te deixar com água na boca. Bom Gourmet está no ar, não sai daí. Muito bem, está preparado para prender esse bolo integral que é sensacional? Granola, aveia, açúcar mascapo, delicioso. Uma receita saudável e uma sobremesa muito boa. A própria Senhora Mesa, Patrícia Guimarães, no programa Bom Gourmet hoje fazendo essa receita bacana. Vamos ver? Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Guimarães, eu fui convidada aqui pelo Ricardo Zé, ele vai ficar bravo comigo. Aliás, isso foi ensaiado antes do programa, eu falei que eu ia chamar ele de Zé antes. Eu estou aqui para dar uma receitinha bacana, uma das receitas que eu já coloquei no meu blog. Fez muito sucesso e eu resolvi trazer aqui para a TV, porque eu acho que você em casa vai gostar também. É uma receita light, saudável, combina com o verão, é docinha, então dá para trocar aquele chocolate gorduroso por essa receita. É um bolo integral de banana, bem fácil de fazer, dá para deixar para o café da tarde, para o café da manhã e vão poucos ingredientes. Aprendendo a fazer essa receita, depois você pode misturar vários outros ingredientes, como um outro tipo de fruta, uma fruta vermelha, enfim. Vamos lá. Sabe aquelas receitas de vó, de liquidificador? É essa receita, gente. É muito fácil mesmo. Você vai pegar uma xícara de farinha de trigo integral, procura o que você acha. Eu não sei se dá para mostrar aqui. A farinha de trigo integral é um pouquinho mais grossinha e ela tem uns pedacinhos do trigo separadas. Então ela funciona como fibra mesmo, sabe? Melhora o funcionamento do intestino. E aí, joga tudo no liquidificador. A gente tem aqui o açúcar mascavo, em vez do açúcar branco, também mais saudável. Você pode comprar o orgânico. Duas xícaras, tá, gente? Também não vamos judiar do nosso paladar, né? Porque é integral que tem que ser ruim, né? A gente tem aqui uma xícara de granola. Uma granola super bacana, que eu sei que o Ricardo comprou lá no Empório do Vovô. Ela é bem sequinha, eu achei bem legal. E tomara que caiba tudo nesse meu liquidificador, né? Que eu não testei antes. Aqui eu tenho uma xícara de aveia. Não vai dar bem? Bom, vamos lá. Meia xícara de leite. Dá uma espalhadinha assim, tá? Meia xícara de óleo de canola, gente. Pega um óleo mais saudável, soja. Não é legal. Três ovos. Dá pra perceber aqui, eu nem perguntei pro pessoal que fez a compra, mas dá pra perceber que a gema, ela é um pouquinho mais alaranjada, ela parece que é caipira, né? Confirmando? É bem light, saudável mesmo. Gente, é ovo caipira. Em casa eu só uso ovo caipira, eu acho muito legal. Deixa eu pegar uma colher aqui pra ajudar a misturar tudo isso aqui. Dá uma ajeitadinha pra bater legal, tá? Bom, eu vou colocar aqui um pouquinho de banana pra bater, mas é bem pouquinho mesmo, tá, gente? É só pra dar um gostinho de banana moída, porque a maior parte da banana a gente vai colocar depois na massa, misturar tudo junto e colocar na massa, tá? A canela também tem um segredinho que eu vou contar já já. Vamos bater isso aqui? E o programa Bom Gourmet tem uma dica especial pra você que é empresário, tem a sua pequena, média ou grande empresa. Tô aqui com o Betão pra falar um pouquinho pra gente da X-Pan, tudo bem, Betão? Tudo. A X-Pan é uma empresa especializada em café da manhã e lanche da tarde. Café da manhã e lanche da tarde. Pelas imagens você consegue ver que é uma empresa com uma estrutura espetacular e principalmente qualidade 100%, né, Betão? Com certeza. Olha, Ricardo, eu trouxe três kits. Eu trouxe o kit da construção civil, eu trouxe o kit do lanche da tarde e o kit de geração saúde. Geração saúde que tá na moda, principalmente o pessoal que trabalha na administração, né, Betão? Ah, com certeza. O pessoal da academia, o pessoal das empresas que cuidam do administrativo, eles preferem esse lanche, mais saúde. É o lanche da geração saúde. Betão, e a partir de quanto o kit? Eu tenho kit a partir de R$2,90 só. Então você que é empresário, não perca tempo. Ligue pro Betão, 33027334. Uma degustação não cobra nada, né, Betão? Não cobra nada. Pro empresário experimentar, saber qual a qualidade do produto que ele vai servir pros funcionários. Não, e pode acessar o site também, xpan.com.br. Lá tem vários kits e tem todos os contatos nossos lá. Muito bem, xpan aqui no Bongo Me. Você que tá acompanhando o programa Bongo Me, eu tenho uma dica muito especial pra você. Todo mundo sabe que na hora de viajar, uma das coisas complicadas é você achar a moeda do país que você vai, e principalmente, achar um preço diferenciado e uma empresa que te dê assistência. É por isso que eu falo da FlexChange. FlexChange trabalha com o VTM, que é o cartão Visa pré-pago. E pode fazer seu pagamento como se fosse um cartão normal ou sacar em algum banco de algum país. Bacana, né? E também agora a FlexChange está com o MTC, que é o cartão da Mastercard. Além disso, a gente trabalha aqui também com o Western Union, que é a transferência pra contas bancárias instantaneamente. Você faz aqui o depósito e cai na conta de quem você precisa em qualquer lugar do mundo. E além disso, a FlexChange tem também o seguro viagem, pra você poder viajar tranquilo, não ter problema na sua viagem. Enfim, FlexChange, faça uma visita, cobre qualquer orçamento das cidades. Se você tem um preço mais em conta do euro, você traz aqui, ou do dólar, ou de qualquer moeda, e eles vão fazer um preço mais em conta pra você. FlexChange, aqui no programa Bom Vermelho. Há 17 anos no mercado, Imaginete trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas, e softwares online sob medida. Otimização de sites e links patrocinados. E-mail marketing e tudo que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta. www.imaginete.com.br Há atendimento online ou ligue. 3422-4896. Imaginete. E o programa Bom Gourmet está aqui na Gaspar Refrigeração, com o João e com toda a equipe, com toda a família Gaspar, né, João? Mais de 40 anos de tradição, né? Mas o Gaspar tá há 43 anos, né, João? 43 anos, loja em Piracicaba, loja em Campinas, e sempre atendendo a todo tipo de público, desde o empresário, do proprietário de um restaurante, de uma padaria, do supermercado. Até a dona de casa. Até a dona de casa. Utensílios de várias marcas, vários modelos, panelas, vasilhas, enfim. O João trabalha com tudo aqui, gira a grill, pra quem gosta de churrasquinho, né, João? Churrasqueira. Uma churrasqueira também. Fequenificadores, extrator de suco. Tudo que você procura tem na Gaspar Refrigeração. Trabalha também com câmera frigorífica, né? Câmera frigorífica é o nosso forte, né? É, você que tá aí construindo o seu supermercado, o seu açougue, enfim, precisa de uma câmara frigorífica. A Gaspar Refrigeração presta esse auxílio pra você, o engenheiro da Gaspar te auxilia no seu projeto. Sem custo nenhum, né, Gaspar? Sem custo. Então vem pra cá, Gaspar Refrigeração, agora nessa nova loja, uma loja ampla, bonita, na 31 de março, 990, aqui na Pauliceia, né, João? E o telefone? É, 2532-9800. Gaspar Refrigeração, aqui no Bom Gourmet. Vem pra cá. Programa o Bom Gourmet, mais uma vez, aqui no Empório do Vovô. Agora, pra dar uma dica especial pra você, quero falar do café da manhã, do chá da tarde, aqui no Empório do Vovô. Você, cliente, sabe. Produtos de qualidade, uma delícia e uma variedade enorme. Sucos naturais, salgados, bolos, doces, frutas, frios, embutidos, queijos, café, leite, chá, iogurte, enfim. Chá da tarde ou café da manhã, você já sabe que é aqui no Empório do Vovô. Lembrando que todos os dias temos o nosso almoço self-service por quilo. E o Empório do Vovô está preparando novidades. Aguardem! Essa é a dica do programa Bom Gourmet, aqui no Empório do Vovô. Bom, vamos lá. Eu vou finalizar aqui essa receita, bem simples. Já que você fez o seu liquidificador sofrer, a massa, gente, ela é meio grossinha mesmo, tá. É pra ficar os grãozinhos durinhos. Joga num bol. E usa um pão duro. No oeste não chama pão duro à toa, tá, gente? Ele tem a fama de raspar tudo, é excelente. Acabou com a alegria da criançada. Não dá nem pra mamãe raspar a forma de brigadeiro depois que inventaram essa colher. E aí você joga aqui num bol pra terminar de finalizar com delicadeza essa massa. Só lembrando, quem quiser mais alguma informação e quiser mandar um e-mail pra mim mesmo, patricia.com.br Eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece, mas eu tenho uma revista de gastronomia em Piracicaba e região. Você folheia ela de graça, todos os exemplares no site. senhora-mesa.com.br E se você fizer essa receitinha aqui ou está assistindo a gente na televisão, faz uma fotinha aí, põe hashtag senhora-mesa, hashtag bom-gourmet. A gente vai fazer um print da sua foto e vai jogar nas nossas redes sociais, viu? Vamos lá, gente. Vamos mostrar que está todo mundo ligado aqui no programa. Vamos finalizar. Aliás, é uma mistura clássica, né, gente? Banana com canela. Basta uma frigideira e é legal. A quantidade de banana varia muito do seu gosto. Eu gosto bastante, deixa a massa úmida. Esse bolo tem uma massa bem úmida. Então você, menina que vai pra academia, não quer aí desviar o foco da alimentação. Não sou uma nutricionista, mas eu acho que isso aqui valeria muito bem como dica de Nutri, viu? Sabe, dica da Nutri, aquelas que a gente segue no Instagram, tipo... Projeto Carol Bufara. Essa receita cai bem com esse sisteminha aí. Vamos lá. Vou misturar aqui a canela primeiro, tá? Lembrando que, gente, canela é termogênica. Vai dar um gás, uma disposição, vai ajudar a queimar gordura. E eu fiz bagunça aqui, é ótimo, excelente. Lembrando que eu não sou chefe, sou cozimeira, por amor, por paixão. E adorei o convite. Tô fazendo ok pra mim, minha cara. Ah, o fermento, só uma diquinha. Sempre no final da receita, tá? Incorpora devagarzinho. Vamos lá. E não esquece, gente. Vamos lá, entra no nosso Instagram. Arroba LZTV. Arroba Senhora Mesa. E tem o meu pessoal também, que a galera gosta de curtir. Eu misturo um pouco da minha vida pessoal. Conto um pouquinho de tudo onde eu vou. Com a vida profissional, que é o Arroba Pathy Guimarães. Instagram e Twitter, tá? Eu já tenho aqui... Vamos mostrar aqui pra galera? Um pouquinho mais fechada na câmera. Eu usei o próprio óleo de canola que a gente usou na receita. Deu uma lambuzada aqui. E coloquei a mesma farinha de trigo integral, tá? Entramos a forno. Forma. O meu forno já tá aquecido a 180 graus. Há mais ou menos uma meia hora. Cheguei aqui pra fazer o mise en place. E já coloquei ele pra esquentar. Pra quem não sabe, mise en place, gente, é um nome bonito, francês. Já que a berça da gastronomia é na França. Pra você chegar antes de uma receita e separar todos os ingredientes. Tudo em potinhos, pra facilitar na hora que você tá fazendo a receita. Isso se chama mise en place. Olha que chique. Um nome bonito pra uma coisa simples. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Se não, isso aqui ó, assa antes do tempo, dá a impressão que a gente queimou o bolo. Bom, vamos dar uma batidinha aqui, uma ajeitadinha. Rezar pra que isso saia da forma depois certinho. Isso pode não acontecer, tá? Já que é uma massa bem molinha. Acidentes na cozinha acontecem. Vamos torcer pra que o nosso não aconteça. Vai rezando. Pronto. Tá lá, 40 minutinhos. E aí você já tem o seu bolinho integral aí gostosinho. Mata a vontade de comer açúcar. E é muito gostoso mesmo. Vocês vão ver. Faz em casa, depois me... E chegou mais um momento da pizza aqui no programa Bom Gormir. Aquele momento que dá água na boca e fala assim, que pizza que eu vou comer hoje. Bom, na pizzaria Coliseu você pode comer qualquer sabor que é uma delícia. Como é que tá, Leandrão? Tudo bem? Tudo bem? Receita de hoje. Dá a dica pro pessoal, uma pizza bacana aqui da Coliseu. Pizza de linguiça caipira. Rapaz, que diferente. A pizza famosa de piracicaba. É linguiça famosa de... Bom, piracicaba tem a fama, né? De uma boa linguiça caipira. Agora a pizza de linguiça caipira, acho que só aqui. Só no Coliseu. Então você vai entender um pouquinho como é que é essa pizza. Vamos ver, Leandrão. O que que vai? Vamos fazer a borda primeiro. Hum, borda com catupiry ainda. Que delícia, hein? Vou deixar uma borda aqui com catupiry. Aí a gente vai montar ela. Bolho de tomate especial, né, Leandro? Bolho de tomate italiano. Tomate italiano feito aqui na Coliseu. Feito aqui. Bastante, moça, né? Beijo, moça, né? Olha, meu Deus do céu, que delícia, hein? A linguiça. A linguiça, ela é fora do bolo. Ela é só a massa da linguiça. Pré-refogado para tirar todo o excesso de gordura dela. Então ela fica bem sequinha. Com a linguiça fritinha, senhor? Isso, bem sequinha aqui, ó. Garanto que quem está assistindo em casa está doido para me experimentar de linguiça caipira, Leandro. O cheiro da linguiça caipira é outro sabor, né? Bom demais. Olha que pizza linda. Tomate. Tomate carfismo. Pouco de azeitona. Azeitonas pretas e cebola. Ah, e vai uma cebolinha também, para dar o arremate final. Pronta para o forno. Leandro, maravilhosa. Vamos assar? Vamos pôr no forno? Vamos lá. Leandro, que maravilha. Aqui você cortou o aperitivo? O aperitivo, aí está um jeito fácil com o happy hour. Você não... Tomando a cebola. Ah, bacana. Não precisa vir aqui só para jantar. Não, pode vir. Pode vir pedir uma pizza de linguiça caipira. Aperitivo. Comer um aperitivo, tomando uma cerveja com os amigos. E é bom demais. Leandro, está lindo, hein? O sabor da linguiça caipira, Leandro. Faz a diferença, o sabor da linguiça feita em casa, né? Uma linguiça feita caseira. E aí, experimentar uma pizza diferente, Pizzaria Colisão. E lembrando que quem está assistindo o programa, fala aqui que viu a sua propaganda na TV. Viu no programa Bom Gourmet, vai ganhar uma borda recheada dessa daqui grátis. Borda de catupiry grátis. E é catupiry mesmo, não é qualquer requeijão. É isso aí. Pizzaria Colisão, a nossa dica da pizza do dia. E o ano já começou aqui na Academia Fit Me com força total, né, Paulo? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bom? Maravilha. Ano novo é ano da gente começar aquela academia que você, durante o ano passado, prometeu. Para não, em janeiro eu comece, né? Com certeza. O começo do ano é aquela correria, né? Para tirar aquele fim de ano. Aleitou, atende. As festas, né? O chefe. O pessoal agora vai correr atrás do prejuízo, né? E a Academia Fit Me, como você já sabe, a gente fala sempre aqui no programa Bom Gourmet, porque é uma academia que tem um potencial esplêndido perante ao cuidado com os alunos, né? Com certeza. A academia é diferenciada no quê? No atendimento. Então, é um número reduzido de alunos por professor. Temos um número maior de professores na sala, né? Onde o aluno, ele é assistido, né, em todo o processo do treinamento. O professor, ele conduz o aluno em todos os exercícios e os alunos, eles são alongados no final com um alongamento diferenciado. Só para explicar para você, a Academia Fit Me não deixa o aluno jogado igual várias academias que tem por aí, né? Que no começo faz de tudo para você fazer o contrato com a academia. Depois que você entra, fica jogado em uma máquina. Aqui é diferente, né? Com certeza. Desde a avaliação física, né, até a montagem do plano, né, o treinamento para o aluno, ele vai ter total assistência, né? Olha lá, quem quiser mais informações, saber valores, conhecer um pouco mais, até fazer um dia grátis, aí dá para fazer, né? Para experimentar as aulas. Para quem está assistindo um bom momento, é só chegar aqui e falar, eu quero experimentar a Academia Fit Me. Com certeza vai trocar a academia. Correto, com certeza. O endereço? O endereço é Rua Dom Pedro I, 2436, bairro Nova Média. O telefone é 25340044. Academia Fit Me. Vem para cá. Há 17 anos no mercado, Imaginete trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida, otimização de sites e links patrocinados, e-mail marketing e tudo o que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta. www.imaginete.com.br Há atendimento online ou ligue 3422-4896. Imaginete. Mais uma vez a gente aqui na Vecol, claro, lógico meu amigo, sempre falando em seminovos de qualidade, de procedência, de garantia. Então você pensou em comprar, em trocar qualquer carro, meu amigo. Antes de fechar qualquer negócio, você tem que passar na Vecol seminovos aqui em Piracicaba, no coração da Vila Resende. Ó, presta atenção nessas três ofertas, meu amigo. Só qualidade. Tá com a família grande? Que é um carro espaçoso, completasso, revisado na agência, meu amigo. Space Fox Trend Prata 2011, totalmente revisada na agência. Presta atenção. De R$ 35,900 por R$ 33,900. É preço de Space Fox 2010 modelo antigo. Agora, pra você que é aquele meninão, que é uma Saveiro, meu amigo, dá uma olhada. Saveiro Cross 2013, único dono, meu amigo. Tem 19 mil quilômetros, toda revisada na garantia de fábrica. 1.6, completasso, meu amigo. De R$ 42,900 por R$ 41,900. Corre pra cá, você quer qualidade, meu amigo. É Vecol seminovos agora. Não gosta de Volkswagen? Gosta de Fiat, meu amigo. Tem aqui, ó, Palio 2012. Presta atenção. Palio 2012, 1.4, completo, único dono, com 25 mil quilômetros, meu amigo. De R$ 30,900 por R$ 28,900. Então aproveita. Quer trocar, comprar, fazer o melhor negócio de seminovos? É Vecol no coração da Vila Resende. Dona Francisca 258, no telefone 34172000. De segunda a sexta, até as seis da tarde. Sabadão, até as duas. E lógico, seu carrinho velho, meu amigo, é sempre bem-vindo na troca. Então aproveita, vem pra cá. Pensou em seminovos? Vecol no coração da Vila Resende. A boa de negócio. Depois dos efeitos da televisão, sempre quis falar isso um dia. 40 minutos depois, nosso bolo tá pronto, vamos ver o resultado. Vamos rezar. Gente, se até a Ana Maria Braga derrubou o bolo ao vivo, eu tenho todo o direito disso acontecer também, né? Mas tomara que não. Vamos lá. Gente, eu adorei. Dá pra brincar de mímica isso aqui, né? Quem tem criança em casa tem duas funções. Pegar a forma e fazer mímica, teatro pro seu filho. Sinto meio um astronauta usando essa luva. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Olha, espera em casa, ele esfriar, né? Todo cuidado é pouco. Mas uma forma bem untada não é pra acontecer, né? Mas Lady Murphy vocês sabem como é. Meu bolo tá quente, eu já enrolei vocês pra caramba e é assim mesmo que eu vou tentar virar ele. Cruzem os dedos. Que rufem os tamboros. Exagerado, gente. Quem cozinha já fez um bolo sabe como é isso. Deixa eu analisar antes de mostrar pra vocês. Tcharam! Uhul! Olha que beleza. Bom, como esse bolo, pra mim não tem cobertura, mas o que você pode fazer? Pega um açucarzinho assim, ó, dá uma jogadinha e mais um pouquinho de canela. Fica legal. Tá muito cheiroso. Dá pra mostrar aqui? Olha a bananinha, tá vendo? Vou cortar um pedaço aqui. Você em casa, tem um pouquinho mais de tempo, deixa ele esfriar bem, tá? Ele é um bolo delicado. Olha só. A gente tem uma massa delicada e muita banana no recheio, gente. É tudo de bom. É integral, só que parece que não. Muito bom. Gente, essa foi a minha dica de hoje, a minha receita de hoje. Obrigada pelo convite. E a gente se vê. Só não esquece lá, Facebook, Instagram, hashtag Senhora Mesa, hashtag LZTV, hashtag Bom Gourmet. E a gente se vê lá no site. Um beijo. Gostou? Bom demais, né? Patrícia, muito obrigado pela sua participação. A Patrícia em breve vai estar de novo no programa, preparando novas receitas, trazendo as curiosidades da revista Senhora Mesa pra dentro do programa Bom Gourmet. Obrigado. Fiquem agora com o programa Horagá. Luiz Ercoton, Leandro Ercoton, trazendo alguma novidade, alguma notícia, alguma curiosidade das ruas de Piracicaba, tá bom? Até o próximo Bom Gourmet. Obrigado. Tchau, tchau.